O que é que fala o Play Game Series a mais um vídeo do canal Como vocês estão vendo, novamente Rocket League aqui trazendo né Trazendo aqui a Rocket League E bom galera, como sempre eu não tenho ninguém pra gravar, não, brincadeira Mas galera, o que eu descobri é que eu sou melhor de uma pessoa, um contra um Tipo, jogando dois contra dois, tipo, eu acho que dá merda, sei lá Eu começo a me bugar no gol e tal, tipo, dá vontade de arrancar A hora que eu arranco os dois caras lá faz timinho e faz loucura lá e faz gol do nada Então eu prefiro jogar um contra um E então, até daqui a pouco Quando eu começar aqui, eu volto Beleza galera, eu voltei aqui e bora começar essa partida Muito louca Bom galera, a gente já começa aqui ó Já vai pegar na parede não, brincadeira Eu não sou um cara que talvez vocês conheçam no YouTube Olha o gol Que isso, que isso, que isso, que isso Galera, pra quem vocês não estão entendendo Só que eu tô me referindo é para o iShow O iShow ele é foda demais no Rocket League Valeu galera, então bora continuar nessa partida aqui Ganhando geral aqui Mais um gol na brincadeira Não vai ser gol não Sabia Agora vai Beleza galera, então vamos continuar aqui Nem tá me dando graça Mas jogar um contra eu na brincadeira Tá assim Às vezes chega um especialista mó doidão Ai droga Deu lá Deu lá cedo demais Olha o golzinho Saindo Tchim tchim Meu Deus galera, o cara quis esperar ali Para ver o que eu faria Então tá Ele quer Eu vou mandar no cantinho né Então bora Vamos lá 3x0 Já começando aqui Tô com medo É de dar merda E eu começar a ficar ruim no Rocket Porque tem vezes galera Que eu fico uma bosta no Rocket Principalmente com essas bolas aqui Opa, não, pera Ah, o cara servei profissional Não, coitado Sério, eu tô jogando competitivo Eu tô numa Na verdade eu não tô numa tão alta Assim, mas Eu tô numa coisa bem alta Mas já que Já que tá deixando a gente aqui De boas Bora fazer ali um gozitos Delicioso Pelas galera A bola já vai vindo aqui Eu mando pra cá Não, o cara tá bugando Ai, droga mano O cara não sai do gol Nem brincar com ele Isso Ai, agora sim Começa a diversão Porra, velho Para mano Tá de sacanagem Poxa Tô de sacanagem Para ir pra rir do cara ali Que ele errou Eu me ferrei Olha o gol do cara E não foi E mais um gol meu Beleza Que isso 5x0 Mas já Antes de dar 3 minutos aqui Porra O cara foi me elogiar ali Falando belo chute Eu sei Ferro Beleza Vou pegar o turbo ali de trás E vou vir com tudo já Hum, bosta Deu merda Vai dar merda Vai dar Nossa, eu fiz gol Nossa, obrigado Fiz gol contra Até pra fazer gol contra Eu sou melhor do que Brincadeira Mano, o cara quer vir de frente Puts Fiz merda nessa bola Não diz que eu Cada vez que eu faço gol mais rápido Eu começo a fazer mais merda Nossa, a bola tá aqui O cara chutou Peguei aqui Taquei pra cá Olha o gol Que isso Mais um golaço aqui pra vocês Mano, eu peguei um semi-profissional, velho Não tem graça Meu tiozão Mano, e sem falar Que eu tô um bosta, né Ai Consegui tirar a bola Beleza Vamos ver o cara Olha o cara brincando Mano, mano Não tem como jogar com ele Ele fica jogando as bolas Também, né Mano Mais um gol saindo aqui 7x1 Que isso Alemanha Brasil e Alemanha Eles vão pular esse gol aqui Mano, o cara deve tá irritado Mano, o cara não desiste Mano, eu gostei desse cara aí Ele não desiste não, hein Ele é Eu sou duro de voer Bom, então beleza Vamos continuar aqui Gostei do cara Não, mas não O cara já tirou o 7x1, velho Não, isso é bom Isso é bom Isso é bom Ele já tirou o 7x1 ali, né Mano, eu tô perdendo essas bolas Muito fácil, velho Eu tenho que treinar mais o O Tem que treinar, né Fazer o treino de goleiro, mano É uma bosta Então vamos lá Fazer um gol hit aqui, né Não, o cara, o cara mesmo faz gol pra nós, velho O cara já cansou de fazer gol Tentar fazer gol ali Ele tá até fazendo gol contra, já Então bora lá Que isso Tadinho, cara Mano, eu tô triste, mano Eu caí com o serve profissional Logo de começo 9x2 aqui, velho 9x2 em menos de 1 minuto Incompetitivo Eu nunca fiz isso Pude ser rei Olha Olha Pude, ele vai defender Sabia Ah, você não vai não A bola passa Você não Olha Deixa a bola aí, vai Vai lá Uou, o Chuzão tirou Não, que isso Merece um foda-se pra esse cara aqui Que vai ganhar de bem Que isso Mais um golzinho aqui 10x2, velho Olha o Léo Epa Passou reto Não, mano Não, para, velho Quero ser bem profissional Mano Quem joga Rocket League Vai saber quando eu tava perdendo Porque hoje cedo mesmo Eu tava jogando com um novato, galera Um novato Que nem sabia jogar direito Minha irmã tava me irritando aqui E aí Eu tomei um gol de bobeira Porque tipo Minha irmã tava me irritando Que ia pegar meu controle Aí eu tava tentando me Eu tava tentando reagir, né Falando Ah não Você não vai pegar meu controle não E tal Aí tipo Na hora A hora que eu voltei Pro PS4 Tava 2x0 Falei Pô Eu não posso perder de um novato E já tava acabando já, galera E eu falei Putz Não Eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Eu tava errando Todas as bolas Que eu Todas as bolas aí Que eu chutei pro gol Eu errava todas Entendeu Mano Tipo Eu virei um bosta Quando Mano Quando a gente tá Perdendo assim Sem querer Pro boss A gente começa a ficar mais lixo ainda Entendeu Então Próximo Próxima partida aí A hora que chegar Eu volto Bom galera Voltei aqui Deu um problema aqui Tanto que Pro 6 foi rápido Mas pra mim Deu um problema aqui Eu fui entrar numa Tava com lag, galera Nem deu pra mim Conseguir ganhar do cara O mesmo tanto Que eu Ah não Olha o lag Tomara que o lag Não continue Vamos lá Esse cara Tá mais difícil Esse cara É profissional Beleza galera Um monte de zonas Esperando Sério Isso Pois Nossa Foi muito ruim Galera O lag Vocês não entendem Como é que foi o lag Foi muito ruim Tava muito lag Eu só consegui fazer Três gols Acho que dois Enquanto o cara Fez seis O lag Tava muito ruim O lag Nossa Dá pra mim falar Por aqui Sério Acho que não Zoeira Sem limites Nossa Se o cara Tiver me escutando Pô O cara Tá me escutando Cara Como é que o cara Me escutou Como é que o cara Ah sim Tô gravando Fala com o cara Que o cara Com certeza É brasileiro Vai vir no cara O cara O cara ficou bravo A hora que eu falei Tô gravando Ele ficou mandando mais Mais coisinha De Ficando bravo Segunda partida Segunda partida Putz Droga Quase que eu tirei Quase que eu tirei Nossa Quase Quase Não deixou counties Que é Que é Italy É Uma De Í É Se inscreva no canal e ative o sininho no canal. Legal, eu não sabia que apertando o R1 a gente conseguia falar com os caras Enquanto o cara rebate ali, eu tô pegando o turbo aqui e defendo aqui Beleza Olha o gol, haha, o cara com certeza conseguiu, um belo chute véi, gostei Suei na Sem Limite Ai, puta véi, deu um lag do caramba aqui Nossa véi, na hora legou aqui pra mim véi, deu mó merda Vamos pro tiozão ali Eu fui chutar o cara pra ganhar tempo, não ganhei nada Hum, filho da mãe O cara sabe de brava, é isso, isso deu pra ver Eu não sabia, tipo, jogar direito, né Ele sabe mais de brava mesmo Ah, olha aí Um bom domingo Decham, é isso, eu vou fazer Aí Eu vou a meleza E aí E aí E aí Decham Eu vou a meleza E aí E aí E aí Vale, vai Nossa, fai mal aí, galera Boa, que susto Ah, ferrou Nossa, velho, fiquei sem turbo aqui Valeu pro jogar, velho Tá bom Você vai conseguir ir pra frente Hum, coutuzou aqui, velho Assiste lá no meu canal, hein É quase a mesma coisa aqui Nossa, valeu por sair, tio Valeu Então, galera, vamos para o último Uma jogada aqui que eu procurei Então, já volto Beleza, galera, voltei aqui Nossa, já começou aqui loucamente Ah Pô, já tirei o gol Fala que isso é mentira Você é doido, velho Eu tinha tirado o gol, moleque Que bosta Meu Deus Mano Mano, tipo, eu tirei o gol Que foi tão fácil de fazer Puts, errei Nossa Olha, olha a merda que eu tô fazendo Eu tô fazendo merda, Nilce Nessa partida Nessa partida Meu Deus Isso, brinca de brincar Brinca de brincar, nossa Parabéns, viu E aí Cara, mó, mó comida ali, Nilce Vamos lá, mais vamos Boa, tio Pô Haha, taquei na cara do mano, velho Se ele errar, chega lá, mano Puts Eu não vi o cara chegando Antes dava pra escutar o cara chegando, né Eu vi que agora não dá pra escutar mais nada Não dá pra escutar mais nada Puts Puts Mano Olha que caga Hahaha Eu podia ter tirado a bola dele E olha que eu fiz Fiz merda Pessoal que eu queria chutar, mano Nossa, que fake Mano, que fake horrível que eu tomei Que fake horrível que eu tomei Que fake horrível que eu tomei Ah, filho da mãe Ai, droga Ai, droga Ai, droga Ai, mano, tá difícil de fazer igual nesse filho da mãe, velho Hum... Agora eu ferrei, né? Puta, que pariu Mano, eu tô falando muito palavrão, velho Desculpa, eu não falo os palavrões que eu falo, beleza? Muito feio, não vai pro céu Mano, que merda, eu tô ganhando um muito feio, velho Muito feio, velho Agora eu vou sem dó sem piedade, moleque Sabe porquê dele? Toma bosta, velho Foi sem querer esse gol Não, porquê dele Não é que foi sem querer, mas sim o cara bobeou E eu sou É que eu fico bobeando não muito aqui no gol Dá pra sacar na cara do cara, velho É uma boa projeção Mano, eu não posso dar mole com esse cara, não Viva Surah Outro Fila Maravilha Palastral Sobre Beleza, mais uma coisa feita aqui moleque, nossa, mano, tipo, eu gostei do cara, mano, tipo, ele tá muito bom, entendeu, tipo, o cara foi bom pra caramba, tipo, ele quase me ferrou aqui, mas eu consegui ganhar, não é porque, tipo, eu tô me achando e tal, mas mano, eu passei sufoco nessa, nessa, nessa partida, né, mas então deixando aqui o, mais um vídeo, né, talvez amanhã eu traga mais, se vocês gostaram, sim, desse Rocket League solo que eu faço, talvez amanhã eu traga o vídeo do Minecraft, a série, que galera, olha, eu tô com 3 séries, eu acho que o meu amigo falou, acho que eu tô com 3 séries na mão, ah é, 3 séries, mas o Minecraft, a série, vai continuar, sim, o resto dos vídeos do Rocket League solo que eu vou ver se vai continuar, né, então, galera, cara, se você gostou, amou esse, 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 esse vídeo, né, tô lembrando de partida, se chama, não tô lembrando de vídeo, mas se você gostou desse vídeo, clique no gostei, eu não gostei de eu gravar esse vídeo, porque teve uma partida que eu não gravei pra vocês, eu deixei offline, que é a partida lá que começou a dar lag pra caramba, eu não sei, é, é um bugzinho do Rocket League, que eu acho que quem joga Rocket League no PS4 entende. Esse bug é muito, muito fácil de você pegar, porque, tipo, se você tiver com 1, 2, 3 ou até 4 jogadores, esse lag sempre vai pegar na primeira até a terceira partida que você joga, entendeu? Pelo menos uma vez ela vai pegar, às vezes ela pega duas ou mais vezes, entendeu? Então, galera, se você gostou, clica no gostei, clica aí embaixo no dedão aí, beleza? Clica também, é, clica também, ó, clica também nos comentários, comenta aí também o que vocês querem que eu faça no próximo vídeo de Rocket League, e talvez, olha o que eu estou falando, talvez, semana que vem GTA volta, entendeu? Talvez, galera, o que eu tô falando com a minha mãe, se minha mãe não for pagar, na semana que vem, pro meio da semana, eu vou ver se minha mãe me dá um pouco de dinheiro, eu entero com o dinheiro que eu tô trabalhando agora nas séries com meu pai, eu entero com o dinheiro que eu tô ganhando, e vou lá arrumar o R2 pra gente fazer aquelas corridas mó da hora que saiu nessa atualização, nessa DLC, beleza? Vou fazer com os meus amigos, se vocês também tiverem no PS4, me manda convite, é o nomezinho ali embaixo que sempre aparece, vou tá mostrando uma setinha aí pra quem não viu, mas então, beleza, compartilha aí com seus amigos por todas as redes sociais que vocês verem que dê pra compartilhar, e, então, quem não tá inscrito, se inscreva, então, valeu, falou, e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho